E aí pessoal, firmes e fortes? Se tá firme, tá forte. Bem, isso daqui é o famoso engá, certo? E eu quero fazer uma geléia do engá. Aí o que eu fiz? Eu abri aqui e aqui tá a fruta. Só que dentro tem um caroço. Aí você imagina como é que você vai fazer pra poder tirar. O caroço é grudado nessa fruta. Aqui ó. Então quer dizer, eu falei, como que eu vou fazer? Já pesquisei na internet, no YouTube, não achei nada. Falei, não, vou ter que dar um jeito. E achei um jeito. Qual que é o jeito? Pega aqui ó, com uma faca boa, você vai fazer o seguinte ó, você vai cortar ao meio. Tá vendo? Cortou ao meio, aqui ó, você já tira aquela semente. Ó, semente. E aí sim, você está com a polpa 100% pra poder fazer um suco ou, como eu vou fazer, uma geléia. Valeu pessoal, um abraço!